Pois é, pessoal, parece que cada vez está mais evidente para todo mundo que SG é uma farsa. É mais um golpe do pessoal esquerdista querendo mandar na vida de todo mundo, querendo roubar mais dinheiro da sociedade e empobrecer mais justamente os mais pobres. SG é um grande mal. Vamos entender por que está ficando claro isso para todo mundo. Essa notícia foi sugerida por Paulo Moita, TNT e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Enfim, o que aconteceu ontem? A Tesla, que é a fabricante de carros elétricos, a maior fabricante de carros elétricos, hoje em dia é quase monopolista. A maior parte dos carros elétricos que tem nos Estados Unidos é da Tesla. E, segundo a visão de todo mundo, o carro elétrico evita você poluir a natureza. É um ponto fundamental nisso daí. É o que eu falo também. O carro elétrico, do jeito que ele está hoje, ele não evita poluição de nada. Porque, no final das contas, o carro elétrico está consumindo energia elétrica, que ainda é gerada, em sua maior parte, por queima de combustíveis fósseis. Então, não está fazendo diferença nenhuma. Ao invés de queimar no carro, está queimando lá na usina. Mas, a verdade é a seguinte, você, para ter um mundo com menos queima de combustíveis fósseis, você ter carros elétricos é fundamental. Porque, um carro elétrico, ele não queima no próprio carro. Ele vai depender daquela energia ser verde. Agora, a energia que ele pega na tomada pode ser verde. Pode ser uma usina nuclear, pode ser solar, pode ter outras fontes. Então, no final das contas, é um passo importante nisso daí, o carro elétrico. Tanto que, muitos ambientalistas falam sempre nisso daí. Mas, só que o que está acontecendo nesse caso? A Tesla, que é a empresa do Elon Musk, foi retirada de um índice de ESG. As 500 maiores empresas ESG do mundo, não sei o que lá. E daí, o... E, detalhe, foi retirada. E a Exxon está entre as 10 maiores do mundo em ESG pela Standard & Poor's, né? Que é quem faz esse índice. Pô, tá na cara que isso tá enrolado, isso daí. Porque que história é essa da Exxon, que é fabricante de petróleo? Ela só faz petróleo. Tudo que ela produz é petróleo, não sei o que lá. E, veja, eu não tô dizendo que seja errado, não. Eu não tenho nada contra a Exxon, não tenho nada contra a Tesla também. O que eu quero mostrar aqui, e é o ponto do Elon Musk também, que ele fez com o tweet dele, é que esse índice é balela, é política, não tem nada a ver com nada. Ambientalismo, todo mundo já sabe que é puramente uma coisa da esquerda. Eu diria mais, a esquerda em coluio com a Rússia, porque a Rússia certamente tava dando uma ajudazinha nesse negócio de ambientalismo, porque, como a gente pode perceber, fazia parte da estratégia dela de dominar o mundo, né? Deixar a Europa dependente do petróleo russo, de forma que ela pudesse ter mais poder sobre a Europa. Pode ter certeza. Se não fosse essa dependência da Europa do gás e petróleo russos, a coisa estaria andando num patamar totalmente diferente nessa guerra em relação a retaliações à Rússia, né? Enfim, no final das contas, empresas como a Exxon tem um índice altíssimo, e é muito bom, e não sei o que lá, e a Tesla, que produz carros elétricos, não pode. Aí por quê, né? O que houve que tirou a Tesla da lista? E aí os caras explicam, os caras falam que é discriminação racial, colisões ligadas ao sistema de piloto automático de veículos da montadora, e não sei o que lá, teve mais também um problema com um sindicato numa fábrica e não sei o que lá. Agora, que diabo isso tem a ver com ambientalismo? Para pra pensar. O ESG é Environment, Social and Governance. Então, ou seja, seria ambientalismo, o ambientalismo não tem nada a ver aqui, questão de discriminação racial, imaginando que isso seja verdade, porque também tem isso, né, esse negócio de discriminação que tem de gente acusando os outros falsamente aí, não tá no gibi, se tem discriminação mesmo horrível e coisa e tal, mas tem que tomar cuidado com isso daí, muitas vezes não é isso, né? Ah, colisões ligadas ao sistema de piloto automático, caramba, os negócios, assim, realmente não tem nada a ver. Você vê que é claramente o pessoal querendo bater no Elon Musk. E por que que estão querendo bater no Elon Musk? Justamente porque o Elon Musk tá tomando uma postura fora da esquerda. Repara como é que essa aristocracia socialista mundial tá querendo fazer esse tipo de coisa, tá querendo controlar, né, implementar lá o grande reset lá do Fórum Econômico Mundial através desse índice ESG. Botaram um monte de política lá no índice. E aí, no final das contas, você não atender aquelas políticas todas, que é tudo esquerda, é tudo coisa da esquerda. É aqueles talking points todos da esquerda, identidade de gênero, não sei o que lá, racismo, e não sei o que lá. Aí você pergunta que diabo isso tem a ver com a empresa ser boa, produzir bons produtos ou não, né? É uma coisa maluca isso, é totalmente maluco isso, sinceramente. O bom desse negócio é que a esquerda tá tão desesperada, tá apostando tanto nesse negócio do ESG, tá dando tanta importância pra isso, que começou a ficar evidente. Começou a aparecer pra muita gente os problemas desse troço aí, né? Então o Elon Musk é um que tem falado agora abertamente contra a ESG, falando que isso é uma palhaçada, é uma piada, né? E isso machuca ele, porque você sabe, se ela não ficou nessa lista de ESG, no final das contas, existem alguns fundos que só investem em empresas ESG. Então a empresa dele não vai receber esse fundo. Tá mais do que na cara que isso daí é uma espécie de retaliação pela compra do Twitter. A esquerda não quer perder a maquininha de propaganda dela do Twitter, quer ficar com as mãos ali. Então eles estão ali retaliando, tirando dinheiro do Elon Musk através de uma lista altamente suspeita de ESG, né? E aqui fala mais algumas coisas, que isso pode gerar uma diminuição do valor da Tesla, não sei o que lá. E aqui, ele falando aqui, Exxon está nos top 10 para o ambiente, né? Enquanto a Tesla não entrou na lista. É um scam. É verdade, é uma enganação. É uma enganação isso. E agora, a BlackRock também deu um adeus ao ESG. Falou que está criticando o ESG, está achando que não é o caminho. A BlackRock é uma outra grande empresa de investimento, que tem ações em um monte de empresas por aí, é dona de um monte de coisa. E o que eles estão falando? Que no final das contas, que esse negócio de ESG não está dando muito certo, não, né? Ela falou aqui, ó. A gestora apontou no relatório que vai apoiar um número menor de propostas climáticas do que apoiou em 2021. Por que isso? Porque é aquilo que eu falei pra vocês. Eu mostrei pra vocês os índices dos fundos ESG performando pior do que os índices, digamos, normais, sem ser ESG. E por que isso? Pelo óbvio, se uma empresa tem um foco não em fazer lucro, não em gerar dinheiro, não em atender o cliente dela da melhor maneira possível, tem foco em fazer esquerdice, em lacração, ela vai se ferrar, ela vai lucrar menos. Por mais que... Veja, eu não vou enganar vocês, não, tá? A maior parte das empresas, quando fala em colocar ESG, é pura propaganda, tá? Na prática, eles estão criando lá uns negocinhos, um gráficozinho bonitinho, não sei o que lá, pra dizer que atende, que tá compensando o carbono, mas na verdade não tem nada. É tudo greenwashing, que eles chamam, né? Dá aquela disfarçada, dizer que é meio verde ali. É o que fazem todas as empresas. Mas só o esforço da empresa fazer isso, mesmo que seja um negócio... É igual foi uma época, a ISO 9001. Vocês lembram dessa época? Tudo quanto a empresa queria fazer ISO 9001. Era uma festa. Ninguém fazia porra nenhuma, na verdade. Era tudo de brincadeirinha. Criava um monte de controle lá, desenhava lá estrutura, gerava-se um monte de documento. Aí vinha uma empresa que fazia de conta, que ia fiscalizar pra ver se a ISO tava implementada mesmo, mas a empresa tava ganhando pra isso. Então, no final das contas, ela dava o selo. E aí tá cheio de empresa ISO 9001, que não quer dizer porra nenhuma. Não tem nada de gestão naquele negócio. É a mesma coisa que tá acontecendo com o SG. Mas só o fato das empresas usarem o SG e coisa e tal, já tira o foco da empresa do principal, né? Já faz ela performar menos. Então, no final das contas, é isso daí. Até a BlackRock, que é uma gigante dos investimentos, que apostou no SG no primeiro momento, falou que, olha só, eu vou meio que dar uma pausada nisso daí, porque tá ficando feio. No final das contas, o cliente da BlackRock, ele quer lucro, quer dinheiro. Tá investindo dinheiro ali. Se a BlackRock tá escolhendo alternativas com menos valor, que geram menos valor, não vai pra frente. Essa é a beleza do mercado. O mercado se regula. Enquanto o SG ficar restrito ao mercado, eu não tenho problema nenhum com isso. É voluntário, faz quem quer. Vai ter um monte de gente botando isso aí como importante, coisa e tal. Vai ter um monte de gente ignorando. e no final das contas, o mercado vai chegar à conclusão correta, que esse troço é uma palhaçada, que não tem sentido nenhum. O meu medo é o governo se meter nisso daí. É o governo... Ah, não. Agora a gente quer SG. Aí, meu amigo, aí ferrou. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí Agradeço a todos.